Música Uma grande notícia que despontou na mídia regional aqui do litoral norte gaúcho foi a notícia da vinda, da construção na verdade, do novo hospital Santa Luzia. Empreendimento junto com o grupo PESI, que vai ser um dos responsáveis aí encampando, trazer essa boa notícia relacionada à saúde, relacionada à benfeitoria e ao crescimento necessário do litoral norte. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem nos assiste em reprise PESI. Mais uma vez um privilégio estar entrevistando você e trazendo essa boa notícia. Conta para nossos internautas e nossos ouvintes um pouquinho de como originou essa grande notícia aqui, futuro aí. É realmente uma notícia muito legal, né Bonilha, e estar participando aqui, te passando dessas informações iniciais aí do que vai acontecer, né, e para o teu canal do Infop, onde a gente já está com alguns passos em andamento no estudo de viabilidade junto à Prefeitura de Capão da Canoa e à Câmara de Vereadores também, com a Associação Educadora São Carlos, a ESC, e a ideia é a construção do novo hospital Mãe de Deus em Capão da Canoa, Mãe de Deus Capão da Canoa, o nome, né. Então a gente teve, e a nossa incorporadora será a incorporadora que vai fazer o hospital, né. Então a gente teve uma reunião com o Poder Executivo, com o Prefeito Amaury e também o Presidente da Câmara de Vereadores, o Diretor Executivo da ESC, Maximiliano, e também a irmã, Gelo Trudes, pelo hospital, e o Samuel, que é o Coordenador Regional do Litoral Norte todo. Nós da incorporadora, minha família, né, e também toda a parte lá da Prefeitura, o Procurador também, Procurador do Município, onde tem todo o conhecimento jurídico também, para a gente poder fazer essa viabilidade que consiga, que a gente consiga ter um êxito o quanto rápido possível para que a gente possa entregar o hospital o quanto antes por uma necessidade urgente da saúde. A saúde do litoral, ela tem uma necessidade já antes da pandemia, mas com a pandemia veio muitos moradores para cá, e esse é um, é o principal motivo da ESC decidir de fazer o hospital, o Hospital Mãe de Deus, junto, permanecendo o que tem no Santa Luzia, que é a parte do SUS, onde hoje ele tem 101 leitos, e vai, esse novo hospital vai manter o que já tinha e vai aumentar os leitos SUS para 120, mas o total de leitos que vai ter nesse hospital são 200 leitos, sendo dos 120 para o SUS e 80 para convênios e particulares. Então vai ter um grande ganho na cidade com isso, aumento das salas de cirurgia para 10 salas de cirurgias, vai ter também a parte de exames, né, de laboratórios, imagens, nós vamos ter toda uma outra, consultórios também, clínicas, né, então vai ter um grande complexo junto com o hospital. Sem dúvida, o Hospital Santa Luzia, pertencente ao Mãe de Deus, inclusive referência no litoral norte, a gente fala Capão da Canoa, mas entenda-se a região Capão da Canoa, que atende diversos municípios circunvizinhos aqui nessa região, né, PS, um grande ganho. E para quem não se localizou, o novo local a ser construído esse hospital é ali na Araribóia, Araribóia com a Dunguanela, a saída do próprio hospital, um local de fácil acesso, até mesmo hoje das unidades de ambulância, me facilita bastante a via, né, é onde funcionava a antiga garagem da Unissu, ali você vai passar, já está selado, está embandeirado aqui, PS futura. 2025, uma previsão básica? O que acontece? A gente vencendo a previsão de entrega, se todas as etapas de viabilidade legal e licenciamento seguirem os prazos previstos, o Hospital Mãe de Deus, Capão da Canoa, deverá ser entregue no ano 2025. Então, nós estamos nessa fase agora da viabilidade, para poder acelerar esse processo, né, para a gente poder começar o quanto antes o hospital. As etapas a serem vencidas são o que? A flexibilização do plano diretor, a fim de permitir a construção e verticalização de uma edificação hospitalar, e o que não muda? O hospital Santa Luzia ali, continua sendo, funcionando até esse novo hospital ficar pronto. Então, isso é o que não muda. Perfeito, perfeito. Quer dizer, as demandas não deixarão de ser atendidas. E essa questão da flexibilização do plano diretor, a gente acredita, pensando a cidade como um todo, que a cidade vai crescendo, vai se adaptando, dentro de um plano de sustentabilidade, né, dentro das necessidades, a sensibilidade aí do Executivo, da Câmara de Vereadores, enfim, as autoridades ambientais envolvidas, que devam acenar para isso, até mesmo em função de dados de aumento da população. Sim, isso, Adriano, está já positivo pelo prefeito Mauri, pelo presidente da Câmara de Vereadores, a gente tem um sinal bem bom, e o entendimento da sociedade em si, toda a sociedade caponense, está visualizando que vai ser um grande ganho para a nossa cidade, nós vamos ter um benefício diretamente da cidade, mas em si vai ser do litoral inteiro, porque isso vai atender desde pessoas até aqui da região, da divisa do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, que já vai a Porto Alegre, no Mãe de Deus, e vai poder vir aqui nesse hospital, que vai ser um hospital de tamanho, do nível de Porto Alegre. E também, desde o litoral todo, Tramandaí e outras cidades, Cidreira, vão poder ter essa opção de vir aqui. Então, vai ser um grande, um grande polo de saúde aqui em Capão da Canoa, Capão da Canoa se beneficia, pois está aqui, né, e é o centro também de tudo isso. Então, eu vejo que, pela demanda que a população, pelo cálculo do lixo, do litoral todo, a gente tem, a Amelio Norte passou esses dados para nós, o ano passado, esse ano de novo, que a população antes da pandemia era 500 mil habitantes, hoje nós estamos quase com 900 e poucos mil habitantes. Em todo o litoral? Em todo o litoral, nos 23 municípios. Mas eu posso te falar, por Capão da Canoa, o que nós temos hoje em Capão da Canoa? Então, nós temos, pelo cálculo do lixo antes da pandemia, era 68 mil, pelo IBGE é 53. E agora, pelo cálculo do lixo, desse, do ano passado, e esse ano vem recorrendo, é um cálculo concreto, que é a quantidade de lixo que está sendo usado todo dia, nós estamos perto de 95 mil habitantes, permanente aqui na cidade de Capão da Canoa. No Capão da Canoa? Só Capão da Canoa, né, no nosso município de Capão da Canoa. Então, a população aumentou, nós temos que não só a saúde, que é um gargalo que já vinha, tendo uma necessidade urgente, mas sim de outras, nós temos que aumentar a nossa infraestrutura para essas pessoas que vão morar aqui permanente. Então, isso é um dos pontos a serem vencidos, que é a saúde, mas temos educação, temos a segurança, nós temos outros pontos bem importantes para a gente fazer. Perfeito. E como você diz, o empreendimento, além de atender a demanda da saúde, também valoriza a cidade, valoriza a região, a instalação de consultórios, enfim, o crescimento daquela área ali, você acredita, né, que no futuro vai ser um eixo, né, hoje a gente já está juntando isso aí dentro de um parâmetro, né? Sim, é a região ali onde está localizada, que é na Dona de Guanela, já é um onde, bem pertinho, dá 70 metros do hospital, que já existe ali, e essa localização já é, toda a região já é da área hospitalar, da área médica, né, então várias clínicas, várias especialidades, já estamos ali no entorno, um fator importante nesse projeto, a gente vai ter 500 estacionamentos nesse projeto, então vai ter uma grande parte desse empreendimento, acho que uma maior parte, 500 vagas, 500 vagas de estacionamentos, que vai atender tanto o hospital, como também a região toda na volta, que já não tem lugar para estacionar, que é um grande gargalo hoje, então vai dar um impacto de vizinhança muito importante para aquela região, esses estacionamentos. Muito bem, no próximo bloco, o PS volta, mas ele volta saindo um pouquinho do grupo PS, bem que é difícil, né, PS? Sim, está, está o mito, está ligado, e ele volta como o vice-presidente do Sinduscom RS e coordenador regional do Escritório Toral Norte, falando das demandas, atuação do Sinduscom, principalmente aqui, um novo encampamento do Sinduscom para fazer a cidade mais segura, é uma campanha que vem sendo feita para revitalizar, para construir, equipar a nova sede da delegacia, não saia daí! E aí E aí E aí E aí E aí